que é o cálculo da incerteza Δx na posição do enésimo estado de energia. Então, se a gente for calcular a incerteza, como vai ficar essa incerteza do enésimo alto estado de energia? Vamos fazer, então, esse exemplo. O exemplo diz o seguinte. Calcule a incerteza Δx na posição do enésimo alto estado de energia. Por definição, o que nós temos? A incerteza em um operador, x, sempre é o valor médio do quadrado do operador menos o quadrado do valor médio. É assim que a gente tira. Só que nós já sabemos que o valor médio de x é zero. Por que ele é zero? Porque x é uma função ímpar e eu tenho que multiplicar pela probabilidade, que é o módulo quadrado da função de onda quadrada, que é par. Nós sabemos que uma função ímpar vezes uma função par dá uma função ímpar. Quando nós integramos em um intervalo simétrico, ela dá zero. Então, o valor médio, esse aqui, o valor médio de x é zero. Então, zero ao quadrado dá zero. Então, o único que nós temos que calcular é esse aqui, que é o valor médio de x ao quadrado, o que é diferente do quadrado do valor médio de x. Então, vamos avançando. Para a gente certificar o que nós já afirmamos, olha só. Como fica o valor médio de x, que nós afirmamos que era zero? Fica dessa maneira, ó. Φ, x atuando. Se você escrever em termos de A e A d'água, quando o A d'água se atua no Φ, ele vira Φ, n mais 1. E quando o A atua no Φ, n, ele vira Φ, n menos 1. E nós sabemos que esse é um autoestado e esse é outro autoestado. E esses dois autoestados, eles são ortogonais ao Φ, n. Então, quando nós fizermos o produto interno, vai dar zero. Então, com isso, o valor médio de x é igual a zero, como nós afirmamos. Vamos procurar agora o valor médio de x ao quadrado. Então, o valor médio de x ao quadrado, você coloca aqui agora, ó, x ao quadrado. Para isso, vamos ter que fazer o produto, ó, A a d'água vezes A a d'água. A mais a d'água vezes A mais a d'água. Vamos ter que fazer a distributiva, ó, A com a d'água, a d'água, a d'água, a d'água, a d'água. Porque esses operadores A e a d'água são matrizes. E nas matrizes, nós temos que preservar, respeitar a ordem. Vamos lembrar que A com A vai se cancelar da mesma forma que a d'água, a d'água, também vai se cancelar. Vai restar somente A a d'água e a d'água, que nós podemos escrever como está aqui embaixo. E aí, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos usar, lembrar que A da d'água é igual a N e A a d'água nós podemos escrever como 1 mais N chapéu. Então, onde está a d'água, aqui, onde está a d'água, onde está a d'água, nós trocamos por N. Onde está a d'água, nós trocamos por 1 mais N. Então, vai ficar 1 mais 2N, como está aqui, ó. E nós sabemos que o N atuando no fi N, quanto dá? Dá N pequeno. Então, o nosso resultado aqui dá 1 mais 2N, como está aqui, ó. Então, o que nós temos? Voltando agora com essa expressão para a incerteza na posição, lembra que nós começamos aqui, né? Então, nós temos que substituir aqui, ó, aquele valor que nós acabamos de encontrar. Esse valor. Então, a incerteza na posição, a gente vê rapidamente que ela cresce com o N. Ou seja, quanto maior for o N, mais energia tiver a partícula, maior vai ser a incerteza no número quântico. E nós vemos que essa incerteza cresce linearmente, né? À medida que o N vai crescendo, ela vai crescendo também. Então, a incerteza cresce com o N. Isso quer dizer o quê? Que à medida que a energia vai aumentando, é mais difícil encontrar a partícula. A incerteza na medida da posição vai aumentando. Vai ser mais difícil você encontrar essa partícula. Essas são as nossas referências. E até a próxima aula.